O Brasil ora pelo ator Dan Stubak, ele que está no ar na reprise da novela A Força do Querer, está passando por momentos delicados, a gente tem aqui a manchete dada pelo site da revista Quem, já já eu trago todos os detalhes em relação a esse drama que esse grande ator está vivendo nesse momento, a gente já estende nossas orações e pensamentos positivos para ele e para a família do Dan. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar, se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Você ainda pode me seguir no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges. O ator Dan Stubak é um dos grandes nomes da televisão brasileira e vive um drama. Ele perdeu, gente, no começo dessa semana, o pai dele para o coronavírus. O destaque está sendo dado por vários sites, como o da revista Quem, nesse momento, que a gente vê na tela. O nome do pai do Dan Stubak é Joseph Stubak. Ele, infelizmente, se foi no início da semana. E a mãe dele, a dona Eva, está internada nesse momento. A dona Eva, mãe do ator, está internada na UTI. A unidade de terapia intensiva de um dos melhores hospitais do Brasil, que é o Hospital Albastien Einstein. E, claro, por estar na UTI, ela precisa de cuidados. Também está internada por conta da Covid-19. Ela é arquiteta, tradutora, tem 80 anos de idade. O destaque também foi dado, olha só, pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal carioca O Dia, que diz que a situação da mãe do Dan Stubak, de 80 anos de idade, é considerada grave. Então, gente, por favor, vamos mandar nossas vibrações, nossas orações positivas, para que tudo dê certo para o Dan e para a família dele. Eu te encontro na próxima conexão.